Torteio valendo 100 dólares no csgo.net usando o cupom ATOR. Cupom este que te dá 40% de bônus no depósito. Wilkins Lima. Wilkins Lima, você tem conta no CS, conta Steam Guard, na Steam, melhor dizendo, você tem Wilkins. Wilkins Lima, tudo certinho, tudo bonitinho. Vamos lá, guys. Vou depositar usando o cupom ATOR, que dá 40% de bônus no depósito. 100 dólares. 100 dólares que vai virar 140 dólares. Pelo simples fato de digitar ATOR no código promocional. Que coisa maravilhosa. Wilkins, além desses 140 dólares, desses 100 dólares que eu acabei de depositar na sua conta, você pode participar também do sorteio de 14 facas Doppler. Para as pessoas que depositam usando, que depositaram ou vão depositar usando o cupom ATOR. Para participar é só entrar aqui no csgo.net, depositar usando o cupom ATOR. Ele não tem skin de CS, ele é jogador de Dota. Ele joga mais Dota, tem duas horas de CS. Agora a gente vai converter o Wilkins para o CS. Começando com uma faquinha. Convertir um jogador de Dota a jogar CS gol. Primeiro tiro. BAM! Segundo tiro. Ele tem VAC? Não tem VAC, não. Terceiro tiro. Agora a gente vai chapuletar 22,22%. Primeira tentativa. Deu mer... Agora a gente vai ter que tentar de novo. Ih, fodeu. Caralho! Nos 10% foi! Meu Deus! Nos 10% foi! Meu Deus! No último, no último suspiro! A faquinha veio! A faquinha veio! Você iniciou a sessão em um novo dispositivo. Para proteger seus itens, você poderá efetuar trocas através do dispositivo. Ô, Wilkins! Tá aí, Wilkins. Você consegue fazer a moral pra nós? Entra aí no seu computador, ou no seu celular, onde você estiver logado. Aceita a faca, porque eu não posso aceitar. Porque aqui na minha, no meu dispositivo, como forma de segurança, eu não posso. Mas a faca a gente já vai conseguir ver. Ela é uma bem desgastada. Puta, tem duas que são bem desgastadas. Vamos inspecionar as duas. Ó, a faca do inscrito. Ou é esta. Voilá! Ou é esta. Ou é esta. Ó, esta. Tomara que seja esta. Tomara que... Já aceitou? Já aceitou? Pode. Vale 140 dólares. Vale 700 reais. Caralho, é a bonitona. Convertido. Wilkins. Digita aí no chat, Wilkins. Agora que a gente conseguiu aí te dar a faquinha, pá. Foi com sucesso a sua conversão de Dota para CS. Agora você virou um jogador de CS. Sim ou não, Wilkins? Digita aí no chat. Eu já jogo CS. Minha conta antiga foi hackeada. É teatrinho, porra. É teatrinho. Digita aí. Sim, fui convertido agora, Salão, para ficar legal no vídeo. Wilkins, conseguimos te converter aí? Você só jogava Dota antes. Jogou duas horinhas de CS. Sim, agora é full CS. Boa, Wilkins! Mais um convertido com sucesso. Cupom ator no CSGO.net. Corre e participa do sorteio das 14 facas do Obrer. 36 mil reais em facas para as pessoas que depositaram do CSGO.net usando o cupom ator. drei mil reais em facas do linear. 2J. Top 10 Free Tauro Lean 2J. Tauro fuel 2Js. Legenda Adriana Zanotto